Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o colecionador. Você lembra do Pense Bem da Tectoy? Sim, lançado nos anos de 1980, sucesso, em meados dos anos 90, o Pense Bem da Tectoy foi um brinquedo revolucionário aqui no Brasil. Isso mesmo, com o nome originalmente portado de lá de Hong Kong. O nome original era Smart Start. A Tectoy trouxe esse brinquedo para o Brasil, produzido na Zona Franca de Manaus. E, caras, é um brinquedo simplesmente incrível. Ele tinha uma proposta educativa para as crianças da época, isso mesmo. E ele é bem interessante. Eu vou mostrar para vocês agora o review completo desse aparelho aqui e as suas curiosidades ao longo do vídeo. E aí, gostou? Quer saber mais? Me segue nessas redes sociais. Então, bora lá, vamos fazer o nosso review. Bom, pessoal, olha só. O Pense Bem da Tectoy era muito mais que um brinquedo. Segundo a Tectoy, muito mais que um brinquedo, quase um computador. E não era para menos, né? Porque esse aqui, além dele vir com 10 jogos inclusos, né? E tinha desafio de matemática, musical, siga o líder. Enfim, esse brinquedo, ele proporcionava uma alegria muito grande, né? E um destaque também é que a caixa era muito bonita. A caixa chamarra muita atenção. O logo da Tectoy tem em todos os lados da caixa, né? Inclusive, vem até com registro que vinha com pilha Duracell. Seis pilhas, né? Porque o brinquedo, ele consumia pilha, mas ele também funcionava com fonte, né? Mas, vamos dar uma conferida nas laterais da caixa aqui, ó. Vem o logo da Tectoy. Aqui na parte de trás também vem o logo da Tectoy. Aqui do outro lado também. E aqui na parte de cima, tá? Em todos os lados. Só não tem o logo da Tectoy na parte de baixo que vem com o anúncio que vinha pilha aqui. Então, bora lá, vamos conferir, vamos ver ele funcionando. O Pense Bem da Tectoy, ele vinha com um livro. E essa aqui é a edição número 1. Isso mesmo. Existiu aproximadamente em torno de 100 livros, tá? Mas esse número não é exato, tá? Então, quem quiser dar uma pesquisada a mais no Google, né? Enfim, esse livro aqui é um livro totalmente educativo e não existe só um, como eu disse, né? A Tectoy também fez uma parceria com a Disney para distribuir esses livros. Então, vejamos agora como que funciona cada livro desse. Olha só que legal, pessoal. Aqui tá o livro, a gente abre o livro, né? Aqui vem as instruções da primeira página. E aí a gente vai ter que conectar o livro com o aparelho. Isso mesmo. Então, a gente chega aqui, ó. E a gente vai ligar o aparelho, tá? E a gente vai digitar essa numeração do livro. Olha que legal. Você digitou isso, ele já vai reconhecer que esse aqui é o programa número 1. E sim, todos os livros vinham com um programa. Você entrava aqui, ó. Digitar o número do livro. E os números nunca eram iguais, tá vendo? Então, pra cada programa, né? O aparelho reconhecia. E era bem legal, porque ele interagia com as perguntas e respostas, né? Que fruta que é essa, né? Como se chama? Isso daqui é uma maçã. Pera, banana, uva ou maçã. Então, você apertava o botão verde e aí ele dava a resposta certa. Mas, vejamos agora o aparelho funcionando, tá? Só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Tem várias e várias questões aqui. Isso aqui ensinava muito a criançada e também, ainda digo mais, ó. Nessa outra versão aqui, falava um pouquinho sobre o corpo humano, né? E tem algumas perguntas aqui que eram meio dificinhas, hein? Eu falo pra vocês que uma criança, na época, ficava muito inteligente brincando e jogando, se divertindo com o Pense Bem da Tectoy. Olha aqui, ó. Programa número 2. Digita o outro livro. Aí vem essas perguntas aqui, ó. Pode ver que aqui já ficou menor. Pessoal, olha só que nostálgico. A musiquinha, eu acho que foi o charme desse aparelho que fez todo o sucesso dele, né? Enfim, a gente abre o livro, né? Como eu mostrei pra vocês. O meu tá até soltando aqui. A gente põe aqui, ó. Vamos digitar o código 011. Então, vamos lá. A gente tem que apertar o livro. Apertamos livro, a gente vai 011. E a gente dá o Enter. Pronto, a partir de agora ele reconheceu esse livro, tá? Então, a gente tem aqui a primeira opção. Qual que é a primeira opção? A gente vai digitar maçã. Isso aqui é uma maçã. Então, é o verde. Confirmou. Ele passa para a número 2, né? A segunda é um boneco, né? É um menino. O que que é? Então, aqui a gente põe amarelo. É um menino. É um menino, tá? A terceira aqui é um camelo. Tem camelo, zebra, girafa e raposa. Aí a gente vamos lá em camelo, que é o vermelho. Olha aí, ó. Acertamos, vamos para a quarta. A quarta é um pato. Então, temos vermelho, pato, amarelo, papagaio, azul, tucano e uma pomba verde. Eu sei que é um pato, mas vamos digitar a pomba para ver o barulhinho. Tá vendo? Então, aqui ele indicou que a gente errou. E é o vermelho. Então, a gente aperta o vermelho. Vai para a lição número 5. Vamos ver outras funções desse aparelho? E aí, galerinha. Vocês estão gostando do review do Pense Bem da Tectoy? Bom, ainda vou te dizer mais. Se você quiser acompanhar mais dessa alegria, se inscreva aqui agora no canal do O Colecionador. E para você que já acompanha essa alegria a longo prazo, seja membro do canal O Colecionador. Para você que é membro, a gente tem conteúdo exclusivo na aba Comunidades do Canal. E, é claro, também na nossa playlist especial para membros. E, é claro, a Tectoy, hoje em dia, ela não produz mais o Pense Bem. Recentemente, ela lançou... Recentemente, ó. A Tectoy, ela relançou o Pense Bem em 2017, né? E foi uma proposta muito boa, né? Para matar aquela nostalgia da época e tudo mais. E detalhe, hoje a Tectoy, ela está numa nova fase. Como eu venho dizendo para vocês, ó. Clica nesse card aqui, ó. Que vocês vão ver o meu último vídeo que foi do controle 02 da Tectoy. Acho que o card está aqui. Não sei. Enfim, né? A Tectoy, ela vem trazendo aí controles, Mega Drives, Master System, celular. Enfim, ela está numa nova fase, né? E o que podemos esperar da empresa agora nessa nova fase, né? Inclusive, ela vem até abrindo lojas físicas, né? Você sabia que a Tectoy, ela tem comercial dela que está passando na televisão aberta, na Record, na Band, no STD e até na Globo? Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Bora lá apresentar o último review do Pense Bem da Tectoy. O barulhinho é muito nostálgico. Ah, colecionador. E se a pessoa comprasse o Pense Bem na época e não tivesse o livro? Ele por si só, ele já tinha suas próprias atividades. Como aqui, adição, subtração, divisão, multiplicação. E a gente aperta aqui, adição. Ele vai fazer uma matemática, né? 15 mais 4, então dá 19. A gente aperta aqui, 19, e dá o Enter. E ele vai confirmar, ele vai pular para a próxima lição. 15 mais 2, né? E esses valores, eles vão estar sempre mudando, tá, gente? Esses valores, eles não se repetem. É claro, vai se repetir se você ficar jogando constantemente. Mas, por hora, é isso, 41 mais 13. Então, a gente dá 44. E vai apertando aqui, ó. E o detalhe, quando você atinge a sua pontuação máxima, ele indica para você que você deu 100%. Então, aqui, ó, a gente dá 37 mais 8, dá 45. Acertamos. Vamos ver. E se a gente errar, colecionador? Ah, eu vou digitar aqui, ó, 55 só para errar. Ele apresentou um erro. Vamos errar de novo. Aí, a gente dá aqui, ele vai dar outro erro. Agora, vamos errar pela terceira vez. Ele vai te dar a resposta. Tá vendo? 104 seria a resposta certa. As musiquinhas. Quem lembra dessa função que você digitava e depois ele repetia? Então, vamos começar aqui, ó. Dó, ré, mi, fá, só, lá, si, dó, ré. Fá, 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 só, lá. Fá, 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 só, lá. E aí, ele repetia quando você apertava o Enter. Ó! Olha só, galera. Aqui é o campo de curiosidades, né? Esses aqui são os primeiros modelos de Smart Star, seguido de o Pense Bem Multi, uma variação do Pense Bem junto com o laptop da Tectoy e as duas primeiras edições da revista do Pense Bem e do Smart Star. Bom, galerinha, então chegamos ao final de mais um vídeo e aí, você gostou do review do Pense Bem da Tectoy? Sim, eu tenho os dois e os dois é da época dos anos 80, cara. Emoções fortes podemos sentir. E eu já vou pedir pra vocês, ó, cliquem nesse card aqui acima, aqui, ó, vocês vão ver o review do controle M2 da Tectoy, um review sensacional que eu fiz. E é isso, galera. Deixa o seu comentário, o seu feedback aqui, o seu gostei, o seu joinha, pra mim saber se você gostou. E se você gostou, no próximo vídeo eu vou estar comprando um Master System, aquele bem nostálgico da Tectoy, que esse aí eu não tenho ainda, e vou estar trazendo um review completo aqui no canal. Pense Bem, o passado é agora! A Tectoy! A Tectoy!